Suplementação de qualidade é na Growth Suplementos. E utilizando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Você sabe que o Covid como doença inflamatória, o problema maior dele não foi necessariamente a manifestação da doença, foi o pós. A gente tem 50 pós-Covid, doenças pós-Covid que acontecem. O que eu e o nosso grupo de cirurgia, o Nayeon, está estudando hoje? A gente atendeu muita lesão de peitoral, bíceps, tríceps, pós-Covid. Por quê? Porque o tendão é uma estrutura que tem muito pouca vascularidade. Isso quer dizer que ele tem uma facilidade de romper gigantesca. E o que eu tive? Eu tive uma lesão de bíceps, eu tive uma lesão de peitoral, eu tive uma lesão de quadríceps. E a única coisa que faz sentido naquilo é eu ter tido Covid duas vezes. Então, ficou a alteração inflamatória. Mas isso é um estudo que vocês estão fazendo ainda para determinar. A gente está levantando a incidência disso para correlacionar, para ver se tem correlação. E se isso não é só a impressão nossa. Porque também a gente está em uma fase que todo mundo teve Covid. Então, toda lesão, todo mundo teve Covid? Calma, não dá para fazer isso. Mas, por exemplo, a gente fez a cirurgia do peitoral de um paciente há duas semanas atrás que a única coisa positiva que ele tinha era um cara que não usava esteroide, treinava com treinador, tinha tudo rotina. Ele teve Covid, parou uma semana. Quando ele voltou, ele voltou querendo fazer o treino exatamente como ele fazia. E durante um supino que ele estava fazendo com a mesma carga que ele fazia, ele rompeu o peitoral quase completamente. Tem algo aí mesmo, né? Cara, tem alguma coisa. Fora o aumento do número de pessoas lesionadas, né, Ivan? Exato. Tu sentiu isso? Teve aumento também estatístico, né? Cara, é coisa assim. Muita gente se machucando. De sexta-feira, eu já sei que, se eu não marcar a cirurgia, eu sei que até quinta, à tarde, vai aparecer um paciente meio que se machucou. E aí é o mesmo procedimento. A gente marca. E o meu dia cirúrgico é sexta-feira. Essa, por um acaso, não teve nada. Graças a Deus, ninguém se machucou. Mas, cara, a gente marca. A gente opera num hospital que é o Moria, que é a nossa base. E assim, a gente marca a primeira cirurgia às oito. Só que aí mais um paciente machuca. Aí o que a gente faz? A gente marca a primeira cirurgia para começar às seis. Aí atrasa a segunda cirurgia para às nove. Porque a gente gosta de operar cedo. E pra mim também é um desafio. Porque se a cirurgia começa às seis, eu acordo às três. Porque eu acordo, faço uma hora de cardio, faço meu treino e vou para a cirurgia. Porque eu tenho que ter treinado no dia. Então, tudo fica mais de mais demanda, né? Só que quando você treina, você fica mais atento, né, cara? Entendi. Esse treino que tu faz aí de madrugada é na tua casa? É no meu condomínio. Meu condomínio tem uma academia bem bacana. Ah, que bom. Na época que a gente mudou, né? Tinha poucas famílias. E assim, aquela coisa de prédio, né, cara? Você muda. Ah, esse prédio tem academia. Eu cheguei, tinha um supino reto com uma barra vagabunda. Meu, tinha um saco de pancada. Que eu acho que alguém encheu de areia. Eu estava parecendo uma pedra, cara. Se você desse um soco ali, você quebrava a mão. E tinha um... Como é que chama aquele... Tinha um Smith Press. Aí eu peguei. Na época, eu dava aula para a Hammer Strength. Falei, gente, vocês conseguem fazer um preço bom aqui nessa sala para montar? Os caras deram 70% de desconto. Eu entreguei para eles o direito de uso de imagem minha dentro daquela sala. Então, o que tivesse meu lá de vídeo, de foto, eles podiam utilizar, né? E a gente montou uma sala animal para o prédio. Para você ter uma noção, o apartamento valorizou em 6% no dia que colocou a sala. Porra! Vaneiro! Então, até os caras que não queriam eram contra. Ficaram felizes para caralho. E falaram, ah, mas eu não uso isso, né? Que é muito difícil lidar isso em condomínio, né? Porque a pessoa, ela pensa só nela e no nariz dela, né? Então, até esse cara, mas subiu isso, valorizou isso, pô, cara. O cara botou 300 contos no bolso, assim, não precisa fazer nada. Aliás, precisou. Ele pagou 5 prestações de 250 reais. Ridículo, né, cara? Hoje, qualquer academia custa 250 contos, 300. E o mais importante, né, irmão? Você arrumou um lugar para treinar. Porque esse homem treina de madrugada. É, ele precisava disso. Eu conheci o Muzi, vou te falar como é que eu conheci o Muzi. Conheci o Muzi no YouTube. E eu conheci o Muzi porque eu assisti nos vídeos de treino dele, tá? Conheci ele assistindo vídeos de treino. E aí, nos vídeos, mostrava o relógio. 5 horas, 5 e 20, ele estava numa academia no Morumbi. É, companhia do Muzi. 5 horas, 5 e 20, ele estava lá na academia. Aí eu leio assim... Cara, esse médico acorda 5 horas da manhã para treinar. Esse cara é bravo, velho. Vou acompanhar esse cara porque esse cara aqui é um cara disciplinado. Esse cara, eu tenho que me ensinar sobre disciplina. Porque eu sou aficionado por disciplina, né, cara? Eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que você conhece. Pode ter certeza disso. Eu não tenho a menor dúvida, pô. E aí, quando eu vi um médico acordar 5 horas da manhã para treinar... Mas não é treino. Não é ir para, como ele disse, não é ir para academia. É o cara colocando 4, 5 bolachas de 20 quilos para... Treinando mesmo. E empurrar nas máquinas de peito, para empurrar nas máquinas de perna. Jejum. Por que em jejum? Cara, porque eu acordo e não consigo comer. Se comer a letargia dura, eu consigo tomar meu ex do lado. Se começar, não vai treinar. Cara, não vai. Ah, é? Eu só treino em jejum também de manhã. Se eu acordar de manhã, é em jejum. Do ponto de vista fisiológico, isso se explica pelo seguinte. Toda vez que você come, o teu corpo reage fazendo uma coisa que se chama recrutamento vascular mesentérico. A comida bate no estômago, você libera a colecistoquinina, você libera hormônios de saciedade. E aí, você libera uma substância na sua suprarenal que se chama somatostatina. A somatostatina, ela vai fazer o quê? Ela vai preparar o seu corpo para fazer digestão. Então, o sangue, ele vai concentrar todo no mesentério. Estômago, intestinos. Então, o teu corpo vai fazer digestão. Por isso que é importante, por exemplo, você usar o suplemento certo na situação certa. O que o whey isolado consegue? Ele consegue ter uma absorção. Se você consumir ele até 14% de concentração, ou seja, 14 gramas para cada 100 ml, ele entra como se fosse líquido. E aí, você fala, ah, mas não é energia. Então, mas para você ter energia para treinar, você precisa ter consumido 4 horas antes para fazer glicogênio. Não ia estar nada, né, comer em cima da hora. Eu ia dormir meia-noite, mais ou menos, essa hora. A minha última refeição tinha carboidrato. Era o tempo que eu tinha para acordar, 4h10, 4h20, mais ou menos. Tomava um shake de whey, 40 gramas de whey. Só que aí, 40 gramas de whey era 350 ml de shake, né? E ia treinar. Aí, você fala, ah, por que o whey? Porque o whey, ele é estudado não só do ponto de vista de suplemento alimentar, né? Ou como se fosse um alimento. Ele é estudado também do ponto de vista de uma substância sinalizadora, tá? Tem um cara chamado Juha Rumi. Ele fez um estudo mostrando que depois de 22 semanas de uso... Porque o whey é uma coisa que você vai... É que nem creatina. Você começou a tomar, você tem que tomar o resto da vida. Porque os benefícios dele vêm com o tempo, tá? Ele diminui a produção de uma substância chamada miostatina, que é um regulador do músculo. Tudo que a gente faz no nosso corpo, Igor, ele tem uma ação e uma regulação. Então, você produz insulina. Junto com a insulina, você produz uma molécula chamada SOX3, que regula a sensibilidade do receptor de insulina. Você faz musculação, você libera interleucina 6, que é uma resposta inflamatória que tá ligado a que é essa resposta muscular que a gente tem. Dor, rubor, calor, turgor, perda de função. Só que, ao mesmo tempo, você produz miostatina por quê? Você imagina se qualquer coisa que você fizesse, você ganhasse músculo. A gente acha legal pra caramba, mas, cara, que coração que você ia precisar ter pra conseguir suprir uma musculatura dessa? O Whey Protein, o que esse cara, no estudo dele, ele mostra? Que depois de 22 semanas de uso de Whey Protein, né, e não é muito, meio grama por quilograma de peso corporal. Antes do treino, você tem uma inibição parcial de miostatina. Isso quer dizer que o seu treino fica mais eficiente, porque ele tem menos, entre aspas, é como se você desse uma soltada no freio de mão. E essa contrarregulação diminui. Entendi. Na prática, tu cresce mais rápido? Na prática, você recupera melhor e você acaba desenvolvendo músculo, músculo, porque o músculo, ele são duas fases. Ele é uma fase líquida e uma fase sólida, a célula muscular. A célula muscular, ela é 75% a 76% líquido, 24% a 25% proteína, né? E a gente chama a expansão da célula de hipertrofia sarcoplasmática. O desenvolvimento da proteína de hipertrofia miofibrilar. Aquilo que a gente tem, o que a gente quer, é hipertrofia miofibrilar, que é o músculo denso, é o músculo com forma, é o músculo forte. Só que para você fazer isso, você tem que trabalhar em condições ideais. Por isso que o fisiculturismo não combina com cigarro, não combina com bebida, não combina com balada, não combina com o dia do lixo, não combina com o excesso alimentar. E a gente tem que construir toda uma vida que é direcionada para quê? Para o melhor ganho muscular possível. Por quê? Porque músculo você perde, você tem noção de quanto você perde de músculo por dia? Não faço ideia. A gente perde de 1% a 2% da nossa massa muscular por dia. Na verdade, a gente processa ela. Esse é um estudo do Stuart Phillips e um cara chamado Rasmussen, de 2006, 2004, perdão. E eles estudaram o quê? Em que velocidade o seu músculo ele trabalha? Porque o músculo, ele não é um prédio que você vai colocando o andar. O músculo é que nem uma casa que está em construção e você decide, Ah, agora eu vou ampliar o meu quarto. Então imagina que tem dois pedreiros. Um que está quebrando e outro que está construindo logo atrás. Qual é essa velocidade de quebra? É de 1 a 2% da sua massa muscular todo dia. É rápido pra caramba. Pra caramba. Só que se você não tiver controle daquilo que você está construindo, que é o mais difícil e que vem com a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a frequência que você entrega isso, a consistência da frequência que você entrega isso, os fatores que fazem com que você diminua essa entrega, no caso cigarro e álcool, principalmente o álcool, porque ele produz um metabólito chamado aldeído na sua metabolização e que destrói massa muscular. Se você não cuida disso, o seu músculo destrói, mas ele não renova, porque a velocidade de destruição é constante. É por isso que a gente fala calma pro pessoal. E quando você olha outros trabalhos, então você vai ver, por exemplo, trabalhos mesmo do Stuart Phillips, trabalho do Felipe Damas de 2017, trabalho de Jeremy Lennick, o que eles estimam que demora pra você atingir o pico da hipertrofia? Entre 12 e 22 semanas. Vamos cruzar esses dados? Acabei de falar pra você que no trabalho do Stuart Phillips e do Rasmussen, você tinha uma estimativa de 1 a 2% de destruição muscular, de processamento muscular por dia. Isso quer dizer que alguma coisa entre 50 e 100 dias, você tem uma musculatura completamente nova, certo? Beleza. Se 50 e 100 dias, quanto dá isso em meses? Entre 2 e 3 meses. 12 semanas.